Fala galera, sou a Viseira com vocês, tudo tranquilo? Rapaziada do canal Easy BL e do canal Jazz Game É o seguinte, tá aí a minha neném aqui A cara dela de curiosa, ela nunca viu eu gravar com essa câmera E é o seguinte, a gente tá aqui já na casinha nova Onde a gente mudou faz alguns meses Mas como eu tinha parado de fazer vlog, eu nem mostrei a casa pra vocês Outro dia a gente faz um tourzinho com a casa mais arrumada Porque hoje é domingão, é dia dos pais E hoje, qualquer ideia que eu tive, fazer bagunça A gente vai fazer muita bagunça, filha Já tá bagunçado, né? Eu que não ia ficar com a cama já Mas se começar o vídeo, a gente já começou a bagunça Mas a primeira bagunça, filha, que a gente vai fazer, o que que é? Vamos fazer a primeira bagunça Ó, ajuda o papai A gente vai tirar a fronha do travesseiro Pode tirar Puxa aí, puxa aí Ajuda o papai a fazer arte Isso, o papai vai segurar o travesseiro aqui E você puxa a fronha Isso Agora do outro Pega o outro lá Bora, bora Isso, agora o papai segura o travesseiro Pera aí, pera aí Papai segura o travesseiro E você puxa a fronha Vai Puxa Uou Agora vamos fazer o seguinte Papai vai subir aqui Meu Deus do céu, olha lá, gente Olha a minha situação Meu Deus A gente vai fazer o seguinte A gente vai pular Pula 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 Segura a mão do papai Segura a mão do papai Isso Pula 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 e vamos jogar bola não vamos jogar o meu papai e aí tá mas que é o seguinte né rapaziada a gente vai jogar a bola agora lá fora e vamos lá cadê a bola da neném e já cobrou filha 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 vamos fazer mais arte pega todos aqueles brinquedos que tá ali dentro ó e põe tudo para fora vamos vamos tirar vamos tirar o papai ajuda você já vou vamos tirar tudo tira tudo joga para fora não você quer jogar bola é cadê a bola acho que eu coloco lá dentro não depois coloca vamos lá pegar a bola vamos jogar bola aqui com o neném é rapaziada vamos jogar um futebolzinho com o neném né filha bora mas essa aí é muito pequena pô rapaziada isso aqui é um tratamento que eu tô fazendo na perna por mal circulação tá bem feio não reparem não tá bom aí aí então é essa tu segura eita nós asqueira eita tá aqui papai é rapaziada essa aí vai ser futura marca do futebol vem vem o louco vai tacar assim Eita Tua Agora o papai faz o seguinte Vai fazer gol lá, chuta lá, fazer gol Não, é com a mão, é com o pé Com o pé, vai lá, vai fazer gol Não, chuta aquela Chuta aquela Assim, ó Vai lá Vai, pega, pega Olha a Marta, 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 olha o gol Gol Chuta, chuta, papai, não Chuta com o pé Chuta, papai, chuta Olha a Marta, olha a Marta, a habilidade A habilidade da garota E o gol, e o gol Gol Da Raquel É isso aí É isso aí, garotinha Você tá danadinha, danadinha Vamos, ó Vamos mexer com água, vem Vamos mexer com água Vem aqui, vem aqui, papai Segura no papai, vamos fazer arte, ó É o seguinte, olha pro papai Olha aqui, papai A gente vai fazer arte, olha pra câmera aqui, dá risadinha assim, quer pra eles Vai lá, dá uma risadinha pra eles Tô filmando, é É, a gente vai fazer arte, galera A gente vai se molhar Vamos lá, abre a porta do banheiro pro papai Abre Abriu? Boa Foi, aqui é o banheiro pra bagunça, galera Acende a luz, papai Agora, neném, é o seguinte Você vai abrir a torneira Sabe abrir? Eita Agora você molha, né Eita Nossa, deu boa água aqui no chão Peraí, 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 peraí Papai, segura aqui Vai Molha a mão Muito forte Aí Molha a mão Molha as duas mãos Agora, pra molhar o rosto Taca no rosto a água Tacando no papai também Tacando no papai Vai, tacando no papai Ah, isso Nossa, amanhã estamos no chão Meu Deus, mamãe vai matar a gente Mas ela tá no serviço, tô na pronta mesmo Valeu, mamãe Pronto Tá bom? Brinca com a água Já brincando com a água Agora, bora jogar bola Corre, corre, corre Eita Não, mais forte Pega, 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 pega Chega mais perto Isso Ai, que razão Peraí O pai te ajuda, o pai te ajuda, o pai te ajuda Vai Vai Boa filha, toca aqui Toca aqui, ó Toca aqui Toca aqui Eita Não consegue, né? É só tocar aqui Ah, se volta Vamos assustar o vovô Segura aqui Ó Ele vai assustar meu pai Você pega e dá um grito Dá um grito Ah Sulto Ah É É Já tá no finalzinho de tarde Eu já vou dar banho nela A gente vai descansar Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fala aí Fala aí Mostra o joinha Deixa o like Isso aqui é não saber Ela quer brincar Fia Faz assim, ó Deixa o like Deixa o like É nóis Opa, ó Ó É isso aí É, mano Ó, quer segurar um pouquinho a câmera? Filma papai você um pouco Não Não quer segurar Bom Quem sabe um dia ela decida ser youtuber Quem sabe E trolar o papai aqui Aí vai ser dose Fique com Deus Até o próximo vídeo É nóis Valeu E foi